Fala meus amigos traders, tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, hoje será que foi culpa do Trump ou será que foi culpa do Biden, do Joe Biden? Os beozinhos aí que deu na bolsa hoje. Pessoal, hoje tive loss, tá? Já vou falar pra vocês. De cara, tive loss, infelizmente, faz parte fazer o quê, né? Ninguém gosta de ter loss, mas sim, tive loss hoje. Nesse ativo aqui teve R$52,90 positivo de gain, tá? Que é o CPL e a 3. Teve um outro que deu um gain também, que já vou mostrar pra vocês todos. Mas hoje foi loss. Deixa eu mostrar logo de cara o dólar aqui. R$462,50 negativo no dólar. E tomei mais no índice também, viu, pessoal? Tomei mais no índice. Mas antes, olha essa alta de último momento aqui, pessoal. Eu estava vendido mais ou menos aqui, ó. Vendido mais ou menos aqui. Ainda bem, ainda bem, e essa venda aqui é de acordo com estatística, tá, pessoal? Não vai falar que é venda fundo, tá? É estatística. Ainda bem que na estratégia tem o stop. E foi estopado mais ou menos aqui. Se não tivesse o stop, olha o fumo que teria levado. 40 pontos praticamente, 37 pontos. Mais, né? 40 pontos, 40 pontos aí nos últimos 10 minutos aí do pregão praticamente. Meu Deus do céu, nos últimos 15 minutos. Pessoal, é muita coisa. Por isso que é bom sempre ter o stop, tá? Stop é essencial, tá? Bom, vamos lá. Seguinte, deixa eu mostrar aqui antes de mais nada o nosso robozinho... Cadê, cadê? O Storm Titan. Pessoal, no Storm Titan... Cadê o índice? WinFoot. No Storm Titan, tive um loss aqui de 328 reais, tá, pessoal? Não, não, perdão. Na realidade, isso aqui é tudo, tá? Mudou sozinho aqui, ó. Day Trade. Isso aqui foi o loss no índice de tudo. 328 reais total, beleza? Deixa eu colocar aqui no Storm Titan quanto foi. Esse aqui, 244 reais negativo, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Já coloquei tudo na planilha. Ó, 244 negativo. Máximo aqui foi 60 reais. O stop drawdown foi ativado. Então, tive um loss em 244 reais, tá? Ainda estamos positivo em 381 reais. É o que eu falo pra vocês. É um dia pelo outro. Não vai ganhar todos os dias. Paciência. Faz parte, tá? Infelizmente, é assim o mercado não tem o que fazer. A gente tem que se preparar aí psicologicamente e financeiramente pros dias de prejuízo também, tá? Mas a estratégia aí segue firme e forte no nosso desafio do Pereirinha Titânico. Belezinha? Bom, ainda assim positivo. Isso é legal. Isso é top demais. Bom, salvei lá. Deixa eu minimizar e mostrar pra vocês os resultados aqui do nosso robozinho. Deixa eu aumentar a data. Pronto. Do nosso robozinho quântico, tá, pessoal? Ó, dia 6. Coloquei tudo aqui já, tá? Essa EDI3 aqui teve um loss em 42,88. Essa, essa, opa, cadê, cadê, cadê? Não sei que tinha outra ação aqui. A ação tá lá na frente. O índice. O índice, pessoal, o que acontece? Eu entrei dobrado hoje, tá? Dobrado. A estatística é tão boa pra índice dólar que eu entrei dobrado e vou continuar dobrado, tá? Eu estava com 5 contratos quando eu dei o gain, ganhei 417. Com 10 contratos, deu um loss e deu um loss aqui de 415. Olha que interessante que é. Quando ganha, ganha o dobro de quando perde. Apesar de estar o mesmo valor praticamente aqui, mas, ó, aqui é 5 contratos e aqui são 10 contratos, tá? Isso é importantíssimo. Então, a estratégia, a estratégia, nossa, a estratégia tem que ter aí um loss bem definido. E o loss que eu utilizo, pessoal, pra operar no quântico é baseado em estatísticas também. Exatamente onde ele costuma dar um loss aí, tá? Então, é basicamente assim que funciona. No dólar, a mesma coisa, pessoal. Eu aumentei. Na última operação, eu tive um gain de 497,50 com 5 contratos. E hoje, eu tive um loss com 8 contratos e 462. Ou seja, eu aumentei aqui uns 70%, 80% mais ou menos. Mais ou menos isso aí, né? Uns 70%. E ainda assim, o loss foi menor que o gain. Ó, estamos positivos ainda, tá? Em duas operações, estamos positivos nos dois. O índice no dólar, tá? Nessa, esse outro, essa outra operação de índice aqui não deu entrada. Eu aumentei também pra 10, só que não deu entrada, tá? Então, por isso, não fizemos operação nele. Depois, teve uma operação aqui, ó, em CMIG 4. Eu aumentei, tá, pessoal? A primeira operação, eu operei com 100 contratos, deu 12 reais positivos. E hoje, eu operei com 1.000 contratos e deu 136 negativos, tá? Por que eu aumentei? Porque a estatística é muito boa dessa CMIG aqui, tá? Então, tive 136 negativos hoje, é normal. É normal. Era pra ser 13 reais e 60 negativos se eu tivesse com 100 contratos ou 100 ações, tá? Ia ser mais ou menos, ia estar mais ou menos no 0 a 0. Mas eu vou continuar nos 1.000 contratos, vocês vão ver que vai modificar isso aqui em breve, tá? Hoje é um dia atípico. Eu poderia deixar aí, normal, deixar rolando aí no dia normalmente pra vocês, tá? Ou melhor, perdão, sem operar, tá? Mas não, eu quis operar mesmo sabendo que hoje é dia de eleição americana, sabendo que o mercado ia ficar louco, tá, pessoal? Pra não fugir da estatística aí, não fugir da regra aí, tá? Poderia, poderia. Inclusive, eu fiz um teste no simulador entrando às 10h15, porque eu sabia que poderia ter diferença. Por incrível que pareça. E deu gain, tá? Já vou mostrar pra vocês também. Bom, vamos lá. Ó, CPL E6 deu um gain de 52,90, tá? Três operações nela, um perdeu oito e duas que ganhou aí R$80,00 mais ou menos. Tudo isso aqui é descontado as taxas, tá, pessoal? E na CCRO3, eu entrei com 500 contratos e ganhei R$42,27, belezinha? Ainda estamos positivo em R$611,00 aí esse mês no Pereirinha Quântico, tá? No mês passado, outubro, apenas quatro operações, ainda estamos no positivo com R$1056,00, tá, pessoal? Então, é assim que funciona. Deixa eu aumentar isso aqui. É assim que funciona. Eu tô criando uma nova tabela, pessoal, vai ficar mais fácil pra colocar os ativos. Porque eu vou operar com bastante ativo, vai ficar mais fácil, tá? Então, provavelmente aí no próximo ou no outro vídeo vai ter aí uma tabelinha diferente, tá? Bom, agora o resultado total do dia, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. O resultado total do dia foi isso aqui, ó, R$874,45, tá? Isso aqui foi o meu prejuízo hoje. Tive 60% de operações vencedoras, 23 operações no total. Todas as ações, dólar, índice, entrei um pouquinho na mão também, ganhei uns R$200,00, R$300,00, mais ou menos. E o prejuízo total foi de R$874,00. É alto? É alto. A gente gosta? Não gosta? Mas faz parte. Lembrando que antes de ontem teve um dia de ganho e deu R$1.200,00 e pouco. Perdeu R$874,00? Faz parte, tá, pessoal? Não se assustem com isso. E o índice que eu falei pra vocês que eu testei, tá? Na estratégia, olha que interessante. Eu coloquei aqui na estratégia, pessoal, no índice, eu coloquei pra começar aqui as R$10,15. Ó, R$10,15 entrou às R$10,16, tá? Com ganho de R$20,00. Começou, depois teve um stop, depois teve um outro stop e continuou. Um outro stop e foi pro ganho de R$200,00. Tá marcando aqui R$280,00 porque tem R$80,00 aqui, ó, dessa... Como chama? Esqueço o nome desse negócio aqui, caramba. Fugiu o nome? Meu Deus do céu! É que nem o pessoal usa da Binance lá, da Binance lá. Opções, opções, meu Deus. Só que não é opções binárias não, tá, pessoal? Foi pra me lembrar. Não da Binance, também é outra lá. Enfim, eu... Opções binárias não é meu foco, não. Mas eu tô testando essa opção de... Opção de compra aqui da EQTLK330, tá? Que é da empresa EQTL. Enfim, tá dando R$80,00 aqui. Por isso que deu R$281,50. Mas o robozinho deu R$200,00 certinho pra quem operou depois das R$10,15 hoje, tá? Por ser um dia atípico, seria muito vantagem se tivesse feito isso na conta real. Eu imaginei que poderia acontecer isso, por isso que eu coloquei o teste aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu imaginei. Uma coisa é imaginar, outra coisa é ter certeza. Por isso que eu não segui da... Não fugi da estratégia e segui aí normalmente do jeito que tem que ser, beleza? Então, pessoal, prejuízo aí de R$800,00 cruzeiro, R$870,00. Infelizmente, não tem o que fazer. Deu loss, deu loss. A gente segue aqui e bola pra frente, tá? Amanhã é um novo dia, amanhã é novas operações, novos gains ou loss também. Não tem como saber, né? Esperamos que seja gain, obviamente. Pessoal, quer saber mais a respeito do robozinho? Quer conhecer, quer adquirir? Opereratrader.com.br. Um abraço pra todo mundo aí, fiquem com Deus. Até amanhã no Pro... Olha isso aqui, olha isso aqui. Meu Deus do céu, que loucura que caiu isso aqui, hein? Caramba, né? Ó, pessoal, a compra foi aqui, tá? Do... Perdão, ali não. Foi aqui, ó. Exatamente aqui, ó. A minha compra do índice. Foi exatamente aqui. E ele chegou a subir aqui, ó. Pagou aqui 160 pontos, tá? Ninguém imaginava que ia cair tudo isso aqui, tá? Ele comprou exatamente no lugar correto, como sempre, tá? É que, infelizmente, o mercado virou e isso pode acontecer. Mas tínhamos aí o stop pra sair da operação certinho, bonitinho, top de bonitos, tá? Pessoal, até amanhã, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo pra todo mundo. Valeu, fui! Um beijo pra todo mundo.